E aí molecada do YouTube, tudo firmeza com vocês? Esse é o canal Gameplay MG, eu sou o João E a gente vai estar fazendo um vídeo aí hoje falando sobre algumas novidades, algumas notícias da Rockstar aí nos últimos dias E tá agradecendo também algumas coisas aqui no canal Então vamos lá por partes Primeiramente gostaria de mandar um salve pra todo mundo aí que tá na briga aí com a gente, ajudando a divulgar o canal Mandando like, compartilhando nas redes sociais, certo? Fica aqui nosso muito obrigado, essa é a intenção do nosso canal É fazer novos amigos, jogar com a galera Segundo ponto Sobre a nota da Rockstar lá que tá causando muita dúvida, muito conflito Ela vai tá mudando a política dela E ela vai tá observando a partir de agora a questão de Glitz Então, você que tem um canal aí, se é algum amigo que tem, eu indico não colocar por enquanto Porque a Rockstar fez uma parceria com o YouTube galera E tudo que for relacionado a Glitz, ela vai tá pegando, vai tá banindo o canal Então, daqui pra frente a tendência dos vídeos no YouTube galera, vai ser sempre sobre corridas, matamatas, equipes sobreviventes Vai ser o que vai ter até a poeira baixar Porque eu também acredito que a Rockstar não vai ficar, ela não vai segurar a pressão aí por muito tempo Até porque muita gente entra aqui no GTA pra comprar casa, carros Porque tem muita gente que joga como uma vida paralela E essa é a intenção do jogo, você ter uma vida aqui paralela, você ter amigos, ter carros, helicópteros, enfim E tem gente que só vive fazendo Glitz Então, já vi canais falando sobre isso, que vai fazer... vai ficar uma semana sem jogar, um mês, enfim Então, eu acho que a Rockstar não vai se apartar isso por muito tempo Certo, próximo ponto Sobre lives A gente tá esperando aí o canal inteirar 500 inscritos, mais ou menos, algo assim Ou até mil, a gente vai fazer uma live aí Com quem tiver no comando, certo? Todo mundo que tiver no comando vai estar convidado pra essa live E não tem muito segredo, é tocar o terror na sessão aí Igual vocês estão acostumados a ver os outros YouTubers aí Ou a gente faz alguma corrida, certo? No mais era isso que eu queria falar com vocês E eu vou estar deixando aqui hoje duas personalizações aí pro seu personagem A primeira é essa aqui que o André tá Essa é a jaqueta blindada, certo? Você vai ficar com uma jaqueta de couro Com o colete por cima aí, ó, bugado Não é Glitz, galera, é apenas uma falha aí de uma jaqueta, enfim E a outra é igual essa aqui que o Reinaldo tá Certo? Ele vai ficar com o Hitset de Copiloto Beleza? Então agora eu vou apresentar a galera que tá aqui comigo Vamos lá, sem perder tempo aqui Tá aqui comigo meu amigo JP Reinaldo Manda um salve aí, Reinaldo Salve, Cambaba Tá aqui também nosso amigo Lucas Perfeito Manda um salve aí, Lucas Salve, galerinha Tá aqui com a gente também nosso amigo Gui Machado Manda um salve aí, Gui E aí? Beleza, terminando e fechando o bonde aqui dos Magnatas Los Santos Nosso líder do comando aqui, o André Manda aquele abraço aí, André Abraço aí, galerinha, nóis Beleza, então vamos lá galera Eu vou fazer a primeira personalização aqui O que que você precisa? Vem aqui na loja de roupa Já deixa um traje desses mais simples salvo Certo? Não pode ser aqueles trajes muito invocados Tem que ser um traje mais simples E já vem cá e equipa o colete Deixa autoexibir e coloca aí Pode colocar o colete a sua escolha Eu vou tá fazendo com o colete super pesado aqui Beleza Chegando aqui na loja, galera Vocês colocam pra ver blusas E aí você vai vir em jaqueta de couro E pode escolher a segunda ou a terceira Eu vou fazer com a terceira Equipei Beleza, olha lá O colete já tá ali de baixo Ele não saiu Então galera, aí você colocou a jaqueta Você vai vim cá E vai colocar um cachecol Vou colocar esse aqui Fala que é azul, mas é tipo um preto Vai Beleza, equipei E aí é muito simples agora Você volta lá em blusas Vai vir aqui em blusas de golpe E marcar a opção sem camiseta Aí Tá pronto Seu personagem já vai tá com a jaqueta blindada Feito isso Chega aqui na balconista Ver trajes Aperta quadrada aí pra ver os trajes salvos E salva aí por cima de algum Ou em vazio Onde você achar melhor Vou salvar por cima desse Vou colocar aqui Jaqueta Beleza Tá salvo Beleza galera Prontinho Esse aqui já tá Já tá firmido Então galera Segundo traje Você vai fazer o seguinte Entra numa sessão Que tem algum colega seu Com helicóptero Qualquer helicóptero Não precisa ser um específico Ele vai lá Pega o helicóptero E aí você vem cá Em inventário Também com uma roupa mais simples Igual essa que eu tô aqui Vai em acessórios Não pode ter nada ligado aqui Tudo desligado Auto exibir no aeronave desligado Capacete nenhum Nenhum Tudo nenhum Somente o traje E aí você vê Você vai parar Por ser sobre óculos Você vai escolher o óculos Que você deseja E no caso Que eu vou fazer com esse aqui Que é o segundo Então beleza Vou fazer aqui Você vai apertar triângulo Assim que ele entrar No helicóptero Você muda Para o óculos que você quer Beleza Olha lá O personagem já ficou Com o headset Muito fácil Fechou o menu de interação Aperta pause Vai em GTA Online Vai trocar personagem Beleza Então você caiu aqui nessa parte Da escolha do personagem Você pode ver que seu personagem Continua com o headset E escolhe aí de novo E galera Não se esqueçam de colocar O ponto de restauração Como o Eclipse Tower Não pode ser a garagem De preferência o apartamento Bom galera Eu não caí no Eclipse Estou aqui na rua Caiu uma nova sessão aqui Como vocês podem ver Se você cair no seu apartamento É só ir lá no guarda roupas E salvar o traje No meu caso aqui Eu caí na sessão Então eu vou ter que Dar um pulinho Na loja de roupas Ali para salvar Bom Chegando aqui na loja de roupas Vai aqui na balconista Coloca para ver traje Aí nos trajes salvos Aperta quadrado E salva em cima de algum Ou vazio Enfim Como você preferir Eu vou salvar em cima desse aqui Vou salvar como H7 Aí Está salvo Então galera No vídeo de hoje A gente ensinou vocês Ficar com esse traje Aqui do Headset Certo? E o traje da jaqueta Blindada Bom É isso Então galera O vídeo de hoje Foi esse Somente o último aviso Aqui aos membros do comando E os magnatas HP7 Não fiquem se matando Na sessão Está tendo algumas reclamações Então O membro O próximo que vier reclamar A gente vai estar Junto com o André A gente vai estar tirando o comando Porque nossa intenção É só Só zoar Só fazer gameplay Se quiser ficar matando O membro do comando Aqui na sessão Troca de comando E sai Que a gente vê o que faz Certo? Então é isso Era o último recado mesmo Muito obrigado Pelos 300 inscritos Aí no canal Gente Vocês que fortalecem Aí Que mandam like Compartilha com os amigos A gente pede Que vocês continuem Aí ajudando Nosso canal está no começo Mas se a gente Acho que está indo No caminho certo Estamos tentando Trazer um conteúdo massa Vamos vir com live Aí pesando na sessão Também Entendeu? Então Daqui pra frente Muita coisa boa vai vir Então é isso galera Nosso vídeo vai ficando por aqui Manda um salve aí galera Pra terminar Salve Salve, salve galera Valeu Salve galerinha Falou Um forte abraço a todos Fiquem com Deus Compartilha aí Nas redes sociais Peçam Seus amigos Estão ajudando aí também Chame eles Para conhecer o canal Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau 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 Tchau